Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Quando o tempo é tão plena salvação, tu precisas de Jesus. Para caminhar firme e sem errar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Pois no vento, paz, calma, amor e veras, tu precisas de Jesus. Na perseguição, na tribulação, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Quando a morte entrar em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Mercador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Obrigado.